Uma estrela que cai, uma fadulha não soa na idade do céu Nós somos tudo o que queríamos ter Somos um breve pulsar em um silêncio antigo na idade do céu Calma, tudo está em calma Vê se destruir, vê se venha o curir Vê se a alma tem a mesma idade que a idade do céu Nós somos mais um canto de mar, uma brigada de Deus No capricho do sol, no cantinho do céu, tudo ao externo Levando o estitaco, levando o privado Somos grandes almas do céu Calma, tudo está em calma Desde que eu vejo o curir, desde que eu vejo o curir Vê se a alma tem a mesma idade que a idade do céu Diz-se a alma queira, a idade do céu Diz-se a alma tem a mesma idade do céu Desde que o tempo ocorre, desde que a alma Tem a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu A alma, vamos sair de alma Desde que o tempo ocorre, desde que a alma Tem a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em este ser Pois quando penso em você É quando eu me sinto só Com minhas letras e canções Quando eu me dar de uma lembra Com os outros heróis Com o desenho das maçãs Eu estou pensando em você E eu estou pensando em você Com o desenho das maçãs Eu estou pensando em você E eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensando em te esquecer Quando penso em você É tudo no ensino do sol Com minhas letras e grações Com minhas letras e alemãs Com a chuva dos versões Com o desenho das maçãs Com o desenho das maçãs Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você 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 Você